A esclerose lateral amiotrófica, a ela, é uma doença degenerativa do sistema nervoso que acarreta a paralisia motora progressiva e reversível de maneira limitante, sendo uma das mais temidas doenças conhecidas. Em cerca de 10% dos casos, a ela é causada por um defeito genético. Nos demais casos, a causa é desconhecida. Na ela, os neurônios se desgastam ou morrem e já não conseguem mais mandar mensagens aos músculos. Isso finalmente gera enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover os braços, as pernas e o corpo. A doença piora lentamente. Quando os músculos do peito param de trabalhar, fica muito mais difícil respirar por conta própria. E diagnosticado há cerca de dois anos e meio, Antônio Nozor, que foi carteiro por 20 anos na nossa cidade, vem sofrendo com a falta de medicação. A medicação é esta, ele tem que usar periodicamente. E uma caixa dessa, com 24 comprimidos, custa em média R$ 1.100. É de custo alto. Então, o governo tem que passar essa medicação ao paciente. O que não vem acontecendo, já que o governo, segundo informações, está custeando, está procurando o melhor preço. Mas, por isso, o Antônio Nozor vem sofrendo. Ele conseguiu duas cartelas. Você não pode ficar sem essa medicação. O que acontece se você não tomar um comprimido? Acontece, a cabeça arde muito, fica tonta, fica mais bamba, as pernas, os braços, fica com a força total. O Antônio Nozor, ele tem dificuldade hoje para falar. Mas, ainda vem fazendo um tratamento muito específico, fonodiólogo, fisioterapia. Por isso que você ainda fala um pouco melhor, né, Antônio? É, depois que eu comecei a fazer a fonodióloga, melhorou muito a minha voz. Está bem pior. Agora, graças a Deus, estou melhorando. Se eu tomar o medicamento certinho, eu tenho certeza, primeiramente, é Deus. E o remédio, se eu tomar e não faltar, é dois meses, três meses, eu estou bom. Então, eu já fico melhor, consigo andar, vou conseguir falar melhor, é falta do remédio. Agora, você já está sem essa medicação há dois meses e só está tomando porque uma outra paciente emprestou para você? Ela emprestou 20 comprimidos, 20 comprimidos, durante 10 dias, é dois, um de manhã, outro à tarde. E para mim comprar, eu já vi que eu não dou conta. É muito caro. Porque uma caixa dá para 10 dias. E quantos comprimidos você tem? Ah, eles devem ter uns 14 comprimidos. Ou seja, vai dar para uma semana. É, mais uma semana. Então, o apelo fica para você, que já recebeu uma carta levada para o Nosor e que tinha boas notícias. Hoje, ele aguarda a sua, a sua resposta, uma boa notícia de você aí de casa. Nosor, eu quero que você faça um pedido especial para quem está assistindo, para quem você bateu palma várias vezes no portão e levou uma carta ou correspondência, alguma coisa, né? E hoje você está pedindo. É, eu trabalhei durante 20 anos, levei boa notícia, Às vezes levava mal notícia, às vezes levava medicamento, às vezes levava até uma carta amorosa. Eu trabalhei durante 20 anos e poucas pessoas que não me conhecem ou que eu não conheço. Então, eu peço, encaracidamente, se alguém puder me ajudar, que me ajude. Porque, é igual eu dizer, é dando o que se recebe. Se eu ficar bom, eu também um dia posso ajudar o que precisa. Muito obrigado. A esclerose lateral amiotrófica afeta aproximadamente 5 de cada 100 mil pessoas em todo o mundo. As pessoas com ela têm uma perda gradual de força e coordenação muscular, que finalmente piora e impossibilita a realização de tarefas rotineiras, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira e até mesmo engolir. A ela não afeta os sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. Ela raramente afeta a capacidade de pensamento e raciocínio de uma pessoa. Os sintomas incluem dificuldades para respirar, engolir com facilidade, babar, gagueira, câimbras musculares, contrações musculares. Normalmente, afeta primeiro uma parte do corpo, como o braço ou a mão. Posteriormente, resulta na dificuldade de levantar objetos, subir escadas e até mesmo caminhar. Tem alterações de voz, ronquidão e perda de peso, além de outros sintomas. A NET, que é técnica em enfermagem, atendeu ali na Santa Casa, no Hospital Vale do Guaporé, teve o diagnóstico em três meses, mas vem sofrendo com a doença há cerca de um ano. O primeiro sintoma veio na fala, depois dores ao andar e daí a doença veio aumentando e após o diagnóstico veio ficando ainda pior. Ela também precisa do medicação, da medicação que o carteiro Antônio Nosor toma. Inclusive, ela que emprestou a medicação que o Antônio Nosor vem tomando hoje. Mas, para eles, esse comprimido é fundamental, inclusive para a fala, para as dores que eles sentem. Então, nós vamos tentar falar com ela agora. Vocês vão entender pouco, porque justamente um dos sintomas mais graves é a fala. NET, eu gostaria que você tentasse expressar o que você está sentindo agora, justamente por essa falta da medicação. O medicamento que o governo tem por obrigação passar para você. Vocês entenderam praticamente pouco. do que ela falou, mas o que ela quer é uma medicação, que ela tem direito e ela não está tendo. O remédio, a caixinha dele, custa em torno de R$ 1.100. E a medicação da NET, que ajudou muitas pessoas ali no Hospital Santa Casa, está acabando. Ela precisa, sim, dessa medicação e você pode ajudar. Nós vamos falar agora com a filha dela, que vai falar um pouco mais a respeito dessa doença, que a mãe dela vem sofrendo há cerca de três meses e já teve um processo acelerado. Keila, é difícil, em pouco tempo, ver como que a doença atingiu de forma rápida a sua mãe. É muito difícil, porque a gente paga imposto, tudo, tudo a gente faz. E o medicamento não está vindo pelo Estado. Eles estão fazendo cotação, cotação, mas isso vai demorar quanto tempo? Vai esperar eles falecer? Então é isso que nós queríamos. Queríamos, sei lá, que se tivesse como essa reportagem chegar no Estado, para eles agilizar isso aí, ou chegar no Banclet, que seja, para ele poder interceder por nós. Nós precisamos desse remédio, porque cada vez vai piorando mais. Se ela ficar sem a medicação, ela piora muito, afeta muito ela. Dá canseira, ela fala mais enrolado, sem falar o psicológico. Se ela fica sabendo que vai faltar o remédio, ela fica mais desesperada, mais preocupada. E eu acho que assim, a preocupação, a parte psicológica, afeta ainda mais essa doença. Enquanto o governo está cotando essa medicação, a saúde dela não tem como ficar cotando. É verdade. E a gente vê que você fica extremamente emocionada em ver sua mãe nessa situação. Justamente ela que ajudou a salvar tantas vidas ali na Santa Casa. É verdade. O que eu fico mais triste é que ela, se fosse uma pessoa mais tranquila, eu não diria nada. Ia sofrer? Lógico que ia, né? Mas assim, ela era muito agitada, trabalhadora. Minha mãe trabalhava, fazia o possível. O que ela podia fazer para ajudar as pessoas que estavam doentes, ela fazia. E a gente não vê isso, o retorno, né? Porque assim, quando você está fazendo, as pessoas estão recebendo, né? Você é uma maravilha. Agora, a partir do momento que você não pode fazer, você já perdeu o valor, né? O Estado. Olha, a gente fica... Eu fico indignada. Indignada, porque a gente paga todos os impostos, a gente faz de tudo. E não vê retorno nenhum. Muita gente já ajudou a minha mãe. Fizeram o rifa, fizeram um bazar. Eu agradeço a todos que ajudaram a nós. Mas assim, esse remédio, para a gente ficar comprando ele, ele é muito caro. A gente não tem condição, porque ela toma suplemento, ela toma vitamina, ela toma vários shakes, whey protein, para poder não perder tanta massa muscular. Então, se a gente tirar o dinheiro de comprar essas coisas para comprar remédio, a gente... Ela fica pior. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês, tanto para a minha mãe, como para o professor Antônio, que essa doença, ela é muito triste. Porque você imagina uma pessoa que trabalha, fazia de tudo, de uma hora para a outra perder a força, não conseguir falar, que ela era muito falante. Então, eu peço a ajuda de vocês. Eu sei que vocês não têm obrigação, mas assim, eu peço encarecidamente para vocês ajudar, tanto a minha mãe, como o senhor Antônio, que necessita muito desse medicamento. Então, eu peço a ajuda.